Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. E nós vamos conversar com o supervisor do escritório do Dies em São Paulo, Vitor Pagani. Muito bom dia, Vitor. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Bom dia. Vamos falar com o Vitor sobre o balanço do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado ontem e mostra que o Brasil fechou o mês de dezembro com saldo negativo de 431.011 empregos com carteira assinada. Esse saldo negativo, Vitor, mostra que este governo que, enfim, se encerrou, ele foi completamente incompetente, porque mesmo com uma economia, depois de uma forte depressão por conta da pandemia, não conseguiu recuperar nem os empregos perdidos nos últimos anos. Como é que você avalia esse dado divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho? Bem, Rafael, esses dados divulgados ontem do Caged, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ele traz os resultados das admissões e dos desligamentos dos empregos seletistas, do setor predominantemente privado. E o resultado de dezembro, ele teve o saldo negativo. Isso se explica, principalmente, pela questão sazonal. Dezembro, último mês do ano, as empresas costumam fazer desligamentos, sobretudo daqueles trabalhadores contratados de forma temporária. No entanto, o resultado de dezembro de 2022 foi pior do que o de dezembro de 2021, por algumas questões. Primeiro que em 2021 havia a reabertura da economia, depois da fase mais crítica da pandemia. E, segundo que em 2022, a gente já começa a sentir os efeitos da alta da taxa de juros sobre a atividade econômica e também o mercado de trabalho. Então, há uma desaceleração das contratações. Somado a isso, a gente vive os efeitos da reforma trabalhista feita em 2017, durante o governo Michel Temer, que desestruturou todo o mercado de trabalho brasileiro. Então, criou formas mais precárias de contratação e, em certa medida, incentivou a informalidade. Então, nos governos Temer e depois no governo Bolsonaro, houve a completa desestruturação do Ministério do Trabalho. Então, houve queda nas fiscalizações e isso resultou em menor crescimento da formalização e aumento da informalidade. Então, eu mencionaria esses fatores para explicar esses resultados de dezembro e também do ano de 2022. Pois é, Vitor. E, segundo o Caged, as maiores perdas ocorreram no setor dos serviços. Na sequência, indústria, depois a agropecuária e o comércio, que também tiveram queda nos postos de trabalho. E o Caged aponta ainda que a média nacional dos salários iniciais pagos para quem foi admitido no mês passado também diminuiu, ficando em R$ 1.915, o que diminui também a massa salarial e que também dificulta a retomada do crescimento, uma vez que vem menos dinheiro circulando na economia. Sim, nós temos uma queda do rendimento médio, quando comparado dezembro com novembro e uma relativa estabilidade, até uma leve melhora do rendimento, quando comparado dezembro de 2022 com dezembro de 2021. Mas a gente tem como os valores, você mencionou aí, inferiores a R$ 2.000, então são valores médios muito rebaixados, e isso dificulta a retomada do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico e social. Então, a gente vê os setores que mais desempregaram em dezembro, foram os de serviços, seguido do setor da indústria, da construção e do comércio, mas quando a gente pega o acumulado no ano de 2022, que o saldo foi positivo, a gente observa que os postos de trabalho, os empregos que estão sendo gerados, eles são, sobretudo, no setor de serviço, que é um setor caracterizado por uma maior precariedade no trabalho, por alta rotatividade e por salários mais baixos. Então, esse é um obstáculo que precisa ser superado para que a gente possa retomar o crescimento. E, nesse sentido, Rafael, a importância de se fortalecer, de se valorizar as negociações coletivas de trabalho, para que a gente possa reestruturar o mercado de trabalho brasileiro a partir de negociações coletivas fortes, representativas, abrangentes. E isso depende também do fortalecimento das entidades sindicais. Até porque, né, Vitor, a realidade mostra que essa tentativa que começou a partir do governo Temer de eliminar os sindicatos desse processo de negociação com os patrões se mostrou completamente ineficiente. Isso aumentou a informalidade, diminuiu o valor do salário médio. Então, isso mostra que os trabalhadores têm que perceber e buscar as suas representações sindicais exatamente para poder fortalecer e melhorar as condições de trabalho nas suas categorias. Sem dúvida, com certeza. Esse é o caminho. É se organizar coletivamente para poder fazer as reivindicações, as negociações, as lutas necessárias para a defesa da manutenção do emprego, da ampliação do emprego, melhoria das condições de trabalho, de saúde, segurança, e também de remuneração. A gente observa o rendimento médio do trabalho crescendo estagnado, sem ter crescimento real, e isso dificulta muito a retomada do crescimento da economia como um todo. Então, a gente não tem um mercado de trabalho fortalecido, um trabalhador com dinheiro para poder comprar, consumir. A gente não tem esse ciclo virtuoso da economia que se dá quando o trabalhador consome, o comércio vende, o prestador de serviço tem mais trabalho e a indústria também produz mais. E para a gente terminar, Vitor, esses números que foram divulgados pelo Ministério do Trabalho também podem não representar a realidade. Diferente da pesquisa do IBGE, da PNAD, esse balanço do CAGED vem a partir de dados das próprias empresas e não leva em consideração o trabalho informal, não? Sim, o CAGED é um registro administrativo do Ministério do Trabalho em que todos os estabelecimentos, todas as empresas, precisam informar ao governo as admissões que realiza no mês e os desligamentos que realiza nesse mesmo período. Então, ele capta só a movimentação do emprego formal, com carteira assinada e seletista, então, predominantemente do setor privado. não capta as ocupações informais que no Brasil representam percentuais elevadíssimos e que têm aumentado nos últimos anos. Além disso, esses dados estão sendo divulgados esse mês, mas eles estão sujeitos à revisão, a ajustes nos meses seguintes, porque as empresas podem, parte delas não declara essas informações dentro do prazo. Então, ainda podemos ter uma revisão desses resultados nos próximos meses. Está certo. Quero agradecer a participação do Supervisor do Escritório do Diese aqui em São Paulo, Vitor Pagani, fazendo uma avaliação dos números divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho através do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostrando que o mês de dezembro apresentou saldo negativo de mais de 431 mil postos de trabalho com carteira de trabalho assinada. Vitor, muito obrigado pela tua participação. Um forte abraço para você. A gente te mantém em contato e volta a se falar. Eu que agradeço. Um forte abraço para você e todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Conversamos com Vitor Pagani, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.